Que tranca e barranca, hein? Só não pode cair da ponte. De resto, passamos na pontezinha, se bora. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje, galera, começo o episódio da série ATS2 e Vida Real. E se liga só que bacana, hein? Dessa vez aqui no mapa, Rotas Brasil. O mapa foi lançado aí tem três dias já, né? Infelizmente não deu pra me gravar, cara, aí na estreia do mapa, que foi aí no dia 3. Pois infelizmente eu estava sem internet, né? Não teve como aí postar o vídeo e tudo mais. Mas agora tá tudo ok, vamos que vamos. Se liga só no nível de detalhe aqui desse posto, cara, aqui no Rotas Brasil. Mapinha aqui muito show de bola. E hoje aqui bora botar pressão aqui com esse conjuntão muito bacana. Esse Scania 113 nesse tanque aqui, Noma, né? Que não tá muito legal, todo enferrujado, se liga. Mas dá nada, cara. O importante é trabalhar aqui. E enquanto o meu caminhão não fica pronto, né? O 1620 aí, carroceria. Bora ir trabalhando como empregado mesmo. No vídeo anterior eu fiz um trabalho aí pro colega meu, aí na Pezinha 93, na Caçamba. E dessa vez aqui, bora pegar esse 113, hein? 113 aqui muito qualificado. Aqui sim é top de acordo. Eu parei aqui nesse posto, galerinha, pra abastecer. Já estamos quase chegando perto de Catanduva. Eu vou estar descarregando na fazenda lá perto, né? Lá na fazenda Marciano. 28 mil litros de combustível. Pensa na fazendinha lá que consome, hein? Tratorinho lá tá bebendo bastante, maluco. E eu saí ali da cidade de Mirassol. Já rodei mais de 150 km, né? Agora só falta 70. 50 km de asfalto aí e 20 km aí de estrada de terra. Mas falta pouco, hein, cara? Logo mais estaremos lá descarregando. E simbora aqui botando pressão no 113. Enquanto a gente vai viajando aí, vou trocando ideia com vocês, beleza? Aí sobre o mapa. Algumas polêmicas aí rodando, né, cara? Sobre o mapa tá muito pesado. E simbora ir trocando umas ideias sobre isso aí, beleza? Muita gente aí falando que eu tô puxando o saco do mapa. Não tô falando dos defeitos e tudo mais. Não tem nada disso não, galera. Não preciso disso não, hein? Até hoje não precisei disso no canal, né? Estamos aí quase chegando a 400 mil inscritos. E não é agora que eu vou começar a fazer isso com vocês, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Bora soltar aqui o manete do bruto. Botar aquela pressão de leves, hein? Como sempre. Simbora. Saindo aqui do postinho. A beira aqui da Washington Luiz, né? Olha só o nível de detalhe disso aqui, maluco. É top pra caramba, hein? E simbora. Lembrando aí, galerinha, que eu sempre deixo na aba sobre aí do canal, minha configuração do computador, né? Pra vocês já estarem ligados, né? Qual a máquina que eu uso aqui pra gravar os vídeos. Isso meu computador tem um desempenho aí no mapa. Não quer dizer que todos os computadores, né? De quem assiste meus vídeos vai ter também. Porque cada máquina aí tem uma configuração diferente. Um desempenho diferente, né? E também não posso estar dando certeza aí se o mapa vai rodar beleza ou não no computador de todos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O mapa vai passar por várias alterações ainda, né? Várias otimizações pra deixar ele mais leve. Pra mim aqui, cara, onde pesou mais foi a visão do Rio Preto. Ali chegou na taxa de 30 FPS, 28 FPS. Cara, mas é muitos, mas muitos detalhes mesmo, né? Não teria nem como não pesar tanto. Mas mesmo com todos esses detalhes aí, os desenvolvedores aí do mapa, né? Vão fazer várias atualizações ainda. Pra deixar o mapa mais leve possível. Com certeza aí também, né? O feedback aí de todos que compraram o mapa até agora. Vai ser muito importante aí pro desenvolvimento dele. Pois assim a galera vai tendo uma noção, né? De como tá ficando o mapa em todas as máquinas. E lembrando aí também, galera. Vou tá deixando aí o grupo deles, beleza, privado aí. Na descrição do vídeo. Pra vocês estarem deixando opiniões de vocês lá. Quem comprou no caso, né? Pra quem já testou aí o mapa. Então a opinião de vocês também é muito importante pros desenvolvedores, beleza? No caso aí, todos se ajudando. Pro mapa ficar cada vez mais top, né? Não sei como tá ficando. E é isso aí, galera. Tamo junto, hein? Vamo que vamo. Saindo aqui do pedágio. Botando aquela pressão de leves, né? Pera aí, carrinho verde. Tô dando seta. Valeu, hein? Simbora. Uma das coisas que eu pensei sobre o mapa também, né? Quando eu já tentei até editar mapa e tudo mais. Tudo realismo aí, cara. Tem seu preço, infelizmente. Com certeza os desenvolvedores aí vão tentar, né? Otimizar o máximo aí que der no mapa. O negócio é esperar as atualizações. E também com o feedback aí, como eu disse aí de vocês, né? O mapa só tem a melhorar cada vez mais. Ficar um pouco mais leve aí pra vocês. Pra todo mundo que tá jogando aí também. E tá se divertindo com o mapa aqui, né? Que é muito bacana. E é isso aí, cara. Não pode se desesperar, cara. Quem comprou o mapa aí tem certeza que não vai se arrepender. Depois vai ter várias atualizações ainda. Pequeno acidente aqui na frente. Alguns curiosos. Ali chapou na árvore de acordo, hein? Vai vendo. Não deu boa ali pro golzinho não, maluco. Simbora que botando pressão no 113. Aqui no tanquinho um pouco enferrujado. Cara, curti aqui esse conjunto, hein? Top demais. Chegando aqui já em Catanduvas. Nós mais pegaram a estradinha de terra e já era, hein? Lembrando que eu vou tá deixando aí o link de download aí de 113, beleza? Aí na descrição do vídeo também os créditos. Esse tanque aqui já vem de brinde aí no mapa, beleza? Tem ali mais duas carretas aí. Que é uma gaiola de carregar botijão de gás. E também uma outra ali que é uma caçambinha, né? Achei que era uma granel não, mas é uma caçambinha. Vem também o 113 ali, né? Que é muito bacana. Um truquinho ali das antigas. Ali é top também, maluco. E aí E aí E aí E aí E aí Tirar uma rafina aqui do pad break Só pra dar um susto Fusqueta aqui não muito legal Cara, bacana demais Chegando aqui já na estradinha de terra Agora falta pouco, hein Logo mais talentos ali na fazenda Uma pena só que essa estrada aqui não é muito legal de estar passando, cara Muito buraco Muitas ondulações, né Ainda mais porque o 113 baixa igual o meu aqui Meu não, né Tô como empregado Mas o 113 tá bem baixo aqui, maluco Negócio aí mais sossegado, mais de boa Não tem paciência na estrada de terra, né Não tá querendo ficar comendo poeira, não Mata aqui cresceu bastante Desde a última vez que eu passei por aqui Faz tempo, hein Galera aqui pescando no lago até hoje Carinha da Maroc Aquele AF1000 Pensa nas bacadas louco, hein Vai vendo Tomara que esse tanque esteja bom por dentro, né Cara, pra não explodir nem nada Pois por fora aqui não tá muito legal não Se liga Faltando faixa Alguns pontos de enferrujado, né Mas dá nada, hein O importante é que é trabalhar, né Faz parte Chegando aqui na pombazinha Ponte de madeira Vamos embora Eita, moleque doido Olha só, patinando na ponte, hein Aí eu acho que eu de acordo Bora, 113 Quase tô com um pedaço de madeira aqui Olha só Caramba, maluco Tá agarrado aqui no meio da tração do truque Agora ficou patinando aqui que nem louco Arrasinha violenta assim resolve, hein Aí, ó Segura Tranca e barranca, hein Só não pode cair da ponte De resto Passamos na pontezinha Simbora Tá patinando pra caramba Mesmo estando seco assim, né Imagina só se chove aqui Simbora na pressão, cara Senão não sobe, não Atinando pra caramba Só poeirinho levantando, se liga Subimos ali a partezinha mais ruim Agora é mais sossegada, hein De vez em quando dá umas patinadas muito louca, hein Vai vendo Eita louco Lebre ali só no pulo-pulo Quase chegando aqui já na fazendinha Só chegar ali e descer ali o petróleo Nem já era Já estava com saudade de vim cá nessa fazendinha, hein Fiquei bastante tempo sem jogar nesse mapa, né Eu estava ali atualizando o mapa e tudo mais Eita loucura Olha só O palão limpo da hora Tem que abrir bastante a curva aqui, né Senão não passa na porteira Tem que abrir a conta de caber aqui, hein Por pouco não passa Chegamos, chegamos Seguindo na fazendinha Vários caminhões aqui, né Pra fazer o carregamento Simbora descarregar aqui o óleo Prontinho, tudo certo Descarregar aqui 90% Cadê a área de descarregamento Só aquela pra trás, cara Patinando demais aqui na estrada de terra, hein Cadê a área marcada de branco, hein Que não tem Deve ser pro outro lado da fazenda, né Cadê a área de descarregamento E aí E aí Bora dar uma voltinha para um lá, hein? Para ver se a gente acha a área, né? Só conferir aqui novamente, cara. Mas eu acho que agora não dá mais, né? Não, olha só. Deu certo. É, cara. Só pode estar no outro quanto está fazendo, hein? Bora lá, então. É, não apareceu aqui o local. Ah, agora sim. Aqui no mapa apareceu. Ali perto da máquina agrícola. Pensa num lugarzinho aqui escondido, hein? Ah, lá perto dos tanques, cara. Tem um porquê também, né? Não dá para descarregar assim. Olha em qualquer lugar, né? Tem que ter um tanque e tudo mais, um reservatório. Agora sim, tudo certo. Ah! 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 Vou puxar aqui mais um pouquinho. Primeira vez descarregando o diesel aqui nessa fazenda. Aí apanha um pouquinho mesmo, né? Não dá nada. Agora sim, galerinha. Mas é isso aí, barulho tá aqui na guarda enquanto descarrega aí pra gente. Pegar aqui nossos monens e já era, hein? Logo mais voltaremos aí com ele vazio. Prontinho, galerinha, voltamos aí. Pegando aqui o dinheiro do nosso money agora. Vai sendo aí R$ 1.464,00. Pra ter rodado aí quase 300km em 6 horas e 24 minutos. Mas tá valendo aí, não dá nada não. Faz parte. Se bora confirmar aqui, botar pra dirigir e já era. Mas então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. No vídeo aqui de lançamento do mapa Rotas Brasil aqui no canal. Pois na verdade já foi lançado tem 3 dias aí o mapa, né? Mas tá valendo, não dá nada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. De mais um episódio da série ATS2 Vida Real. Aqui no Aerotruck Simulator 2. E se vocês gostaram, galera, deixa aquele joinha. Que é muito importante pro canal. Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. Ativar o sininho da notificação. E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Falou, abraço.